Pessoal, a gente começa a dar início agora a trilha, pra ir pro Perito Moreno. Os meninos também estão aqui com a gente. Menino, seu espírito não é jovem, não? É, tadinho, tadinho. Ai, Deus. Mas a gente dá início agora, a trilha parece que é curtinha, duração de uma hora, acho que no máximo, de trilha. E o caminho não parece ser difícil e a gente tem a vista já pro lago. Na entrada, olha, a gente tem um restaurante aqui, lá pra lá tem banheiro e você consegue também, se você não quiser fazer a trilha, ir de ônibus, olha. Você consegue pegar o ônibus aqui dentro, esse é gratuito, não precisa pagar. E te leva lá até próximo às passarelas, pelo que a gente entendeu. E vamos começar a caminhada. Rapaz! A gente acabou de escutar um barulhaço, que eu acho que era um pedaço da geleira caindo. Que azar, hein? Que baga sorte! Estamos aqui tirando foto e pau, deu um estourão. Era uma das geleiras caindo. Será que a gente vai pegar a maior caindo? Tá linda! Tchau. 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 E aí, pessoal, a gente chegou aqui agora no Perito Moreno, eu acho que aqui é o mais perto que a gente chega dele, mas dá para ter uma vista muito bonito dele, é muito bonito, né? E é um azul bem intenso. Muito, muito. A gente estava vendo aqui, são 160 metros de profundidade e ela se estende, olha, em toda a praia. Há muitos anos atrás, provavelmente essa geleira vinha até aqui, assim, mais ou menos. Esse era até muito maior, apesar que pelo vídeo vocês não têm dimensão da altura, mas é muito alto, é muito alto. Só de gelo da água até o cume são 70 metros, olha, de altura. Parece ser pequeno, né, do vídeo, mas lá perto é bem alto. Muito bonito. A gente não deu sorte até agora de ter caído nenhuma, né, porque tem pessoas que vêm e conseguem ver as geleiras caindo na água. A gente já escutou três estrondas já, mas vê ela caindo até agora, a gente ainda não conseguiu ver ainda. É muito gelo, viu? Tem um passeio, eu não sei aonde você, de fato, faz a caminhada. Olha lá, olha lá. Acabamos de falar. Acabamos de falar. Temos a sorte de pegar. Só uma pontinha. Só uma pontinha. Faz um barulho. É, dá um estorgo como um trovão. É, exatamente. Olha lá, olha lá, olha lá. Ah, isso tá filmando agora. Isso tá filmando agora. Não te viu? Pegou. 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 Ah, tá. Olha a minha janela. Ah, tá. Ah, tá. Tchau. Se inscreva no canal. Pessoal, a gente está valendo aqui na informação que isso que a gente está vendo aqui, olha, são só 10% da geleira, os outros 90% estão para dentro da água ainda. E outra informação que a água é doce isso aqui, não é mais só, então para baixo ainda está 90% do volume, todos que vocês estão vendo aqui está para baixo. Olha lá, olha lá. Pessoal, a gente saiu da vista do Glaciar, do Perito Morena, agora a gente começa a fazer uma trilha pelo bosque agora, subindo as escadas. Tá tranquilo aí, gente? Nossa senhora, nem começamos. Falta uma hora e meia só. Mas é bem bonito, olha, toda tampadinha. Durante o inverno. Hã? Andar com profissionais de educação física é isso? Pois é. Pô, podia ter trago mais lanche, né? A gente podia ter trago mais lanche. Porra, salvou o rolê aí, olha. Viagem com o Márcio, porque o Márcio sempre traz comida. Comida, água, suco. Pessoal, a gente chegou agora ao fim do passeio, olha, do Perito Moreno. Vamos pegar o ônibus e a gente retorna lá para o estacionamento onde a Comboza está estacionada. Muito bonito, pessoal. Vale muito a pena vir conhecer. Embora, sendo sincero, eu chego por isso aqui um alto. Mas, mesmo assim, ainda vale a pena vir conhecer. A gente está vindo aqui, né? A gente ia fazer o circuito do Dibosque, só que estava fechado. Então, a gente já chegou aqui a saída. Falando com eles, que vale a pena vir conhecer, né? Muito bonito. Muito bonito. Embora eu achei o preço um pouco salgado. Sim, é caro, não tem como negar. Não vou mentir para vocês, mas vale a pena. Mas vale a pena. Eu acho que é algo único, né? Não sei se vai ter outro lugar igual a esse aqui. Olha, é muito bonito isso. Muito bonito mesmo. Aqui tem restaurantes para lá. Mas, se você também quiser trazer a sua comida, você também pode trazer seu lanche, né? Para não precisar de comprar aqui e não precisar de gastar. Isso. Né? Isso. Então, vamos pegar o ônibus e ir embora. Aí, pessoal, a gente já está dentro do ônibus, pegamos o ônibus. É. Pegamos o ônibus, realmente o ônibus é de graça. E dando 20, 10, 10, 10, 15, 15 minutos. Também tem a opção, olha, de você fazer o passeio com a Chalana, né? Que é um barco que você faz magiando em volta do glaciar. Perito moreno. Bonito. Estamos aqui agora, tipo, numa praia, olha. Bem pertinho da água. Tati, olha se a água está gelada. É gelada. Verifique para nós. Gelada, né? É gelada. Gelada e gelada mesmo. É. E a água é, olha, muito bonito. O lago com as geleiras forma um cenário muito incrível. Ó. Ah, também tem essa opção, olha, de caiaque, que você consegue ir bem pertinho lá do Perito Moreno também. Tem mais uma opção. Bonito aqui também. E aí, pessoal. A gente dormiu aqui, ó, bem no ladinho da estrada, que vai para o parque. Muito tranquilo, muito seguro. Muito bonito também, né? É. Mas já estamos seguindo também. E hoje a gente se despede de uma parte do... E aí a gente se despede de uma parte do pessoal. Isso. O pessoal da Maju vai ficar, vai seguir direto pela 40 e a gente vai passar para El Chatem. Isso. Então a gente se despede deles. E reencontra. E reencontra novamente. Isso. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Pessoal, sobre o parque Perito Moreno, uma informação que não está na... que eles não te dão no guarda-parque, nem quando você paga, nem na internet nós vimos. É que quando você compra o ingresso do primeiro dia, você tem 50% de desconto para ir no segundo dia. E isso é muito importante, a informação é importante. Porque você pode ir no primeiro dia, pode não ter tanto sol, está nublado e você tem a oportunidade de ir no outro dia pagando metade. Inclusive esse ingresso pode ser compartilhado, tá? É. É, a gente entregou o nosso para um amigo, para os nossos amigos que estavam aqui, e iam com o perito, e eles entraram e já mandaram mensagem para a gente hoje falando que conseguiram e pagaram só metade do ingresso. Só metade. Então se você também não quiser ir no segundo dia, você pode fazer essa doação para alguém, e essa pessoa tem direito a entrar e pagar metade. Isso ajuda muito, porque está muito caro, é um valor muito caro, pelo menos para a gente é muito caro, então já alivia um pouco. A outra coisa, se a gente tiver a carteirinha de estudante, também aceita a metade, certo? Isso. Pode trazer a importação que nos passaram. É que pode trazer. É que até do Brasil é baixo. É. Então isso aí já ajuda muito para quem está viajando e para quem quer conhecer também. Então, vamos lá. Se inscreva no canal 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 Então vamos descansar Para que a gente possa fazer Todos esses atrativos No mais, o nosso muito obrigado Valeu e fui!